Todos os crimes eleitorais são de competência da Polícia Federal. Investigar. Hoje a nossa equipe foi a sede da instituição em Governador Valadares. Será que vai ter gente desafiando a lei no domingo? O delegado Andrei Borges gravou uma entrevista. Vamos ver. Todos os crimes eleitorais são crimes de atribuição da Polícia Federal. Naquelas localidades em que não houver sede da Polícia Federal, existe autorização supletiva para que a Polícia Civil atue. Esse ano não há nenhuma proibição no Estado de Minas Gerais para que se fechem os estabelecimentos comerciais que tenham esse objetivo, a venda de bebida alcoólica. Pode sim, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar. Tomara que a gente tenha uma segurança do pleito para que todos possam votar tranquilamente. A Polícia Federal, de forma austera, ela vai atuar de forma incisiva e para garantir nós, como os agentes da paz e da segurança pública, a segurança de todos e das eleições.